Música Música E esse povo que faz cultura, o seu modo de vida é o que preserva a várzea, a nascente, a floresta, que planta no campo, que alimenta o Brasil E o que fazemos e o modo como fazemos é cultura A cultura é também uma ferramenta de comunicação, de educação, de formulação, de preservação Estamos falando aqui dos estados e municípios poderem investir e fomentar projetos de políticas culturais, de criação dos postos de trabalho Esses encontros que estão começando a ser potencializados, na verdade, não só no Brasil, como no mundo inteiro Nós queremos soluções, queremos união para que a gente consiga potencializar conversas e tragam entendimento que o planeta está passando nesse momento Então, aqui na Amazônia, nós temos esse embrião maravilhoso que organiza, que equilibra E a cultura tem a ver com isso, porque é pela cultura que a gente pode trazer a conscientização Então, esse primeiro coro, eu acho que é o acontecimento mais importante, unindo forças, unindo a possibilidade, a sensibilidade dos gestores, do povo Então, para a gente trazer novas ações nessa direção, fortalecer as ações para sustentar a humanidade climática com a cultura Qualificação é um tema também que o Estado da cultura está tratando Nós estamos traçando projetos junto com o SEBRAE, justamente para trazer qualificação para todas as áreas das artes, da cultura, das áreas técnicas Então, isso são ações também que virão Mas, nesse momento, nós estamos tratando dessa questão da sustentabilidade, da cidadania, nesse momento da cultura de humanidade Nesses próximos passos, nós vamos, justamente, já estar nesse momento Porque aqui existe esse encontro de diálogo, né? Nós estamos procurando diálogo, nós estamos buscando parcerias, fortalecendo isso Então, isso está acontecendo aqui, um encontro, também, de pessoas, presidentes, né? Dessa, dessa nossa América Latina, secretários de Cultura Nós vamos trazer para cá um percurso cultural Nós estamos trazendo também o MICBR Tudo isso são ações do Ministério da Cultura para dar andamento a esses acontecimentos Porque vem aí a cópia, né? Então, estamos preparando na Amazônia Esse legado maravilhoso de riqueza, de cultura, de sustentabilidade que o Brasil tem Para a gente tirar um proveito positivo sobre isso, né? Virar essa chave Isso é uma riqueza que a gente precisa entender como tirar proveito Mas, também, com sustentabilidade Esse é o grande tema do mundo nesse momento No final, vamos apresentar para a sociedade, com certeza, o resultado disso Mas, sempre aberto ao diálogo, sempre aberto a novas possibilidades É muito importante, também, que a sociedade também tenha parceria disso Porque, só assim, o movimento será real Uma participação de todos os cidadãos brasileiros, especialmente da região Uma participação de todos os cidadãos na contra E na qualidade dajes Amém.